Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre estequiometria. Vamos lá? Então, você se lembra o que é proporção? A proporção pode ser definida como sendo a igualdade entre duas razões provenientes das medidas extraídas de grandezas, ou seja, a proporção é uma igualdade entre razões. E no ano de 1806, o cientista Joseph Louis Proust enunciou a lei que serviu de base para o atomismo, conhecida como lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas, que informa o seguinte, os produtos de uma reação são dotados de uma relação proporcional de massa com os reagentes, como por exemplo, os elementos que compõem a água, que são o hidrogênio e o oxigênio. Proust verificou que nessa reação de formação da água, o hidrogênio sempre reage com o oxigênio em uma proporção constante e definida, que é 1 para 8, respectivamente. Veja como isso acontece. Então, aqui a gente tem a massa de água, 4,5 gramas, formada a partir da massa de hidrogênio, 0,5, e a massa de oxigênio, 4, e aí a razão entre os valores, 1 para 8. Na segunda linha, a gente tem 9 massas de água sendo produzida, 1 e 8, e a relação 1 para 8. Depois, a gente tem 2 para o hidrogênio, 16 para o oxigênio, formando 18 gramas de água, e a proporção continua sendo 1 para 8. Ou seja, qualquer razão que você vai estar usando ali, toneladas, quilo, microgramas, nanogramas, o que for, o padrão sempre tem que ser 1 para 8. Qualquer coisa que você coloque a mais não vai reagir e aí vai estar sobrando, então não vai reagir para esse momento aqui da formação da água. Então, a proporção constante é sempre 1 para 8. Observe que não importa a quantidade de massa dos elementos usada, a proporção sempre será a mesma. Proust observou que isso não ocorria somente com a água, mas com todas as outras substâncias. E agora vamos falar um pouquinho sobre os resíduos, né? Será que descartamos lixos, resíduos ou rejeitos, né? Tem diferença aí a definição dos termos. Então, resíduo é o termo correto para denominar algo que foi descartado e que não tem utilidade para quem descartou, mas que pode vir a ter utilidade para uma outra pessoa ou num outro processo, se tornando matéria-prima de um novo objeto. Rejeito, a expressão rejeito foi criada para designar algo que não pode mais ser utilizado, reciclado ou compostado. Ou seja, realmente, este produto, rejeito, não tem mais utilidade. São exemplos fraldas, absorventes, pano perflex, esponjas, luvas plásticas, plástico filme, bituca de cigarro, não tem mais como ser utilizado. Então, são exemplos de rejeitos. E o lixo? O termo lixo está associado a resto das atividades humanas, consideradas pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. E a gente pode ainda separar esse lixo em resíduos ou rejeitos. Nesse vídeo, nós falamos sobre estequiometria. Espero que vocês tenham gostado e até breve!